Música De volta com o programa em tuas mãos e agora nós juntos vamos acompanhar o que está sendo notícia em nossa Arquidiocese. Música A Comissão Arquidiocesana da Catequese promoveu no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus seu retiro anual com catequistas. O momento de reflexão teve por base os ensinamentos contidos no livro, o processo de formação da identidade cristã. A assessoria espiritual do retiro ficou por conta da própria autora do livro, Marlene Silva. E o retiro baseado no nosso livro que foi feito justamente para orientar reflexões e retiros para catequistas nesse processo de formação da identidade cristã. Então a Arquidiocese possibilitou esse retiro para catequistas, não é um curso, não são palestras, é uma orientação de retiro e o grupo está respondendo muito bem, eles estão rezando mesmo. E o nosso livro foi baseado no Evangelho de João. O encontro estimulou mais uma vez a leitura orante da palavra de Deus, com base para o crescimento espiritual e na missão. Cada momento de troca de experiência foi intercalado com reflexões individuais e conexão mais íntima com Cristo. Um momento bastante aguardado. O retiro, a própria palavra já diz, retirar-se, retirar-se do ativismo, das atividades costumeiras que a gente faz para um encontro pessoal com Jesus. Então o retiro é essa oportunidade da gente rezar, aprofundar essa palavra que é o próprio Jesus, que nos fala, que nos alimenta, que nos converte, que nos motiva, neste grande ministério que é de torná-lo conhecido para ser amado por todas as pessoas. Vinda da paróquia de Santa Joana d'Arc, no bairro Mocambinho, esta coordenadora de catequese festeja a oportunidade de poder perseverar e crescer em Cristo. É um momento de muita bênção para nós, catequistas. A renovação carismática católica do Piauí promoveu em Teresina a 14ª edição do Congresso Estadual da RCC. O evento trouxe ao Piauí o irmão Vinícius Simões, que coordena a renovação carismática no estado do Rio de Janeiro. O momento foi tido como uma grande festa, já que abre as preparações para o Jubileu de Ouro da RCC no Brasil. Para a coordenadora estadual do grupo, reunir parte significativa dos fiéis, membros ou não de algum grupo de oração, e trocar vivências no amor de Cristo, é o que motiva a realização deste momento de alegria. Chega um momento que Deus coloca no nosso coração, que é o momento da gente se reunir e todos viverem juntos, a mesma graça que eu vivo no meu grupo de oração e você vive no seu grupo de oração. Então, o Congresso Nacional, o Congresso Estadual, é esse grande despertar da emoção profética que Deus tem colocado no nosso coração. Por exemplo, cada grupo de oração está vivendo esse mesmo tema. O auditório estava lotado. Estiveram presentes representantes de todo o estado do Piauí. Vindo do município de Picos, a mais de 300 quilômetros de Teresina, este fiel trouxe toda a família para participar do Congresso. O motivo era o mais nobre e puro possível. E ele avalia que não poderia faltar neste momento de fé. A renovação faz todos os anos e, como família carismática, a gente vem celebrar esse momento de festa, que é o Congresso Estadual. Então, para nós, é um momento ímpar de reavivar o nosso carisma, a nossa vocação na igreja como família carismática. Falando muito a questão de ser família carismática. O que é esse ser família carismática? É ser um membro ativo de um grupo de oração, onde lá a gente tem a experiência com Deus, que reavive em nós, essa força da misericórdia que o Papa Francisco tem pedido. E por isso a gente se sente família. Família na igreja, família nos grupos de oração, que é a célula base da renovação carismática católica. Este é o lugar da família carismática? Aqui sim. É onde nós nos reunimos para celebrar esse grande dom da efusão do Espírito na igreja a partir da renovação. O evento foi pensado para agradar a todos. Até as crianças participaram de um congressinho feito só para elas. Mas o que reinou foi o Espírito Santo de Deus, que envolveu todos os participantes em um emocionante momento de fé. Legenda Adriana Zanotto